Eu confesso que não temos tido uma relação muito direta com a reserva da biosfera. Na verdade, não me recordo, posso estar enganado, mas não me recordo de nenhuma situação específica de colaboração até ao momento com a reserva da biosfera. Existem projetos em que o museu colaborou com a Zasnet, por exemplo, nomeadamente ao nível, por exemplo, de algum apoio naquilo que foi uma candidatura com o objetivo de vir a candidatar à Unesco, a Património Material da Humanidade, toda a tradição das festividades de inverno da região de Trás-os-Montes. O Museu do Abado da Sala, a esse nível, tem vindo a dar alguma colaboração, principalmente colaboração técnica e algum apoio administrativo ou logístico, sempre que necessário. E, obviamente, gostaríamos de poder ter uma colaboração mais estreita com o projeto da reserva da biosfera, porque, de facto, faz todo o sentido que um espaço museológico, como o Museu do Abado da Sala, enquanto um repositório da cultura e da memória da região, possa ter, de facto, esse papel. E é algo, no fundo, algo porque ansiamos, de alguma maneira. O museu, neste momento, em termos de meios próprios, não dispõe de investigadores no mapa de pessoal que permitam que a investigação seja feita por meios próprios. E, portanto, todas as situações de trabalho mais profundo de investigação são feitas em situações de colaboração. Quer dizer, há um exemplo que falava há pouco da exposição sobre a comunidade judaica, a partir do trabalho de investigação de uma académica de Lisboa, que, a partir do seu trabalho de doutoramento, acaba por trabalhar em colaboração com o museu num projeto específico, ou um trabalho relacionado, por exemplo, com a geografia e, no fundo, a relação de Francisco Manuel Alves ou Abado Bassal com o geógrafo Orlando Ribeira, a partir do arquivo do museu, mas estamos a falar de projetos que nascem, de alguma maneira, de situações muito específicas. Em termos daquilo que é um trabalho permanente e consistente de investigação, ele não existe, de facto, por ausência de meios. Interesse em que venha a existir, obviamente que sim. O projeto, por exemplo, de maior dimensão que estamos a desenvolver com o Instituto Politécnico é um projeto relacionado com as acessibilidades comunicacionais do museu. O Instituto Politécnico tem uma área mais diretamente relacionada com a questão das acessibilidades e o museu está a desenvolver, conjuntamente com o Instituto Politécnico, um conjunto de instrumentos de comunicação que possam permitir transformar, de alguma forma, as acessibilidades comunicacionais do museu. E esse é um trabalho, em boa medida, feito a partir desta relação existente entre o Museu do Abado de Bassal e o Instituto Politécnico. Mas, obviamente, são situações pontuais pela absoluta ausência de meios que nos permitam ter um trabalho sustentado e consistente nesta área. Vem existindo uma colaboração com diversos museus. No caso específico de Rio do Honor, existem duas peças da coleção do museu que se encontram, precisamente, expostas no Museu do Rio do Honor. Perdão. Que são as chamadas varas da justiça, a partir das quais em Rio do Honor era administrada à justiça, no fundo, com todo um conjunto de normas muito particulares pertencentes àquela comunidade. Mas o Museu do Abado de Bassal tem vindo a desenvolver, também ao longo dos anos, colaborações com diversos museus, principalmente no distrito de Bragança, mas não só. Por um lado, através de questões mais formais, de cedências de peças, para exposições, e aí, de facto, a nível nacional, mas também com a própria circulação de exposições do próprio Museu do Abado de Bassal, quer com objetos e documentação pertencentes à coleção, quer produções específicas de exposições do museu, que acabam por circular por espaços culturais pertencentes aos diversos municípios da região. Isso tem sido também uma prática que temos procurado fomentar, obviamente limitada por uma ausência de meios que leva a que todos estes projetos sejam um pouco mais limitados do que deveriam ser, mas, enfim, é um trabalho que sempre que é possível fazer, e a partir, por um lado, do trabalho que vai sendo feito no museu, e que, de alguma forma, só tem a ganhar em ter esta visibilidade um pouco mais alargada. E, por outro lado, naquilo que é também a possibilidade de desenvolver estas colaborações, até nos dois sentidos, obviamente o próprio museu também acolher propostas expositivas, oriundas de cada um destes espaços e de outras entidades museológicas presentes no território, pois isso faz todo o sentido e é algo que nós, de alguma forma, procuramos também fomentar. E estamos integrados, por exemplo, naquilo que é um conjunto de circulações, integrados num conjunto que não é formal, é um conjunto informal, de espaços daqui da região que acabam por servir de espaços de circulação para projetos expositivos, quer dizer, desde o Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros, aos espaços municipais de cultura da Alfândega da Fé, Carraseda de Anciães, Mirandela, portanto, há vários espaços que têm vindo a acolher, ao longo dos anos, atividades que são realizadas quer em conjunto, quer cedências específicas de exposições do Museu do Abado de Bassal para estes territórios. E depois há, obviamente, até um pouco mais alargado do que o território do Distrito de Bragança, a colaboração do museu com outros espaços museológicos da região norte, nomeadamente os espaços pertencentes à própria Direção Regional de Cultura do Norte. E, obviamente, também com maior intensidade com o Museu da Terra de Miranda, que é um museu irmão, entre aspas, na medida em que dependemos da mesma tutela e acabamos por ter também uma relação muito estreita naquilo que é a própria produção de projetos, quer expositivos, quer outros. Existem redes formais em funcionamento, até já também no Distrito de Bragança e a Direção Regional de Cultura do Norte e o museu, de alguma forma, também as integram. E lembro-me, por exemplo, de um projeto que é a Rede de Património Cultural Transmontano, mas que é desenvolvido em boa medida pelos municípios da Terra Quente Transmontana e depois com a presença também do Museu do Abado de Bassal e do Museu da Terra de Miranda e que inclui os municípios do Distrito de Bragança que estão mais relacionados com, portanto, no território da Terra Quente, mais o sul do Distrito de Bragança. E, por exemplo, um próprio Museu do Douro, que está instalado no Peso da Régua, tem uma rede de museus do Douro que, no fundo, integram esta rede formal de museus que se estende ao longo do território do Douro e que... e alguns municípios e museus da região de Jado Trás-os-Montes e do Distrito de Bragança fazem parte. Eu, quando digo, quando falo de uma rede informal é no sentido em que todo o trabalho que é feito de colaboração nasce em boa medida daquilo que é o conhecimento existente entre as pessoas que trabalham em cada um destes espaços. e, portanto, nós estamos integrados na rede do património cultural transmontano que inclui estes municípios da Terra Quente, mas o Museu do Abado de Bassal, sendo um museu distrital e que, de alguma forma, em termos de abrangência territorial, inclui todo o Distrito de Bragança e não apenas estes municípios, acaba por ter uma relação que vai para além desta formalidade que limita em termos territoriais e que acaba por integrar estes outros municípios, quer dizer, Miranda do Douro, Vimeoso, Vinhais, estamos a falar de diversos municípios que são do território da chamada Terra Fria e que, não fazendo parte de uma rede formal, são eles próprios também parte de uma rede, eu chamo-lhe uma rede, na medida em que, de facto, nós acabamos por ter uma comunicação muito fácil entre instituições, quer para a circulação de atividades, quer também para aquilo que possa ser algum apoio que seja possível dar em duplo sentido, não é? Quer dizer, daquilo que o trabalho que é feito em cada um dos municípios pode contribuir para as atividades do Museu do Abado de Bassal, quer em sentido oposto naquilo que é o trabalho e a existência e a coleção do Museu do Abado de Bassal estarem, de facto, ao dispor de todo o território para além daquilo que sejam as redes formais. A existência de uma rede informal, de uma rede mais formal, eu diria que poderia ser importante se isso fosse algo que tivesse uma sustentação política que lhe desse algo mais do que a simples existência de um organismo que, muitas vezes, são organismos que existem enquanto entidades formais sem uma atividade efetivamente muito presente no território e no terreno e que possam ter, se for de facto uma rede formal sustentada com possibilidades de financiamento com capacidade de alguma autonomia de decisão e de algum tipo de, de facto, de possibilidade de desenvolvimento de atividade, acho que poderia, de facto, fazer sentido. Confesso que sou um bocadinho cético em relação às possibilidades efetivas deste tipo de redes, porque, em boa medida, aquilo que é a criação formal de organismos está muito relacionada com aquilo que é a captação de financiamentos ao nível de candidaturas a fundos da União Europeia. E, portanto, estão absolutamente condicionados por aquilo que é um desenhar de projetos não para as necessidades reais do território, mas para aquilo que são as linhas de financiamento existentes a cada um dos momentos. E, portanto, o trabalho, em vez de nascer de baixo para cima, vem de cima para baixo e acaba por, muitas vezes, não ter uma adequação efetiva ao território. E, nessa medida, se uma rede é criada com este objetivo que é vamos criar um organismo para ir buscar dinheiro, para fazermos coisas, quer dizer, eu acho que organismos já temos bastantes e, portanto, acho que há que desenvolver aquilo que é a rede, aquilo que são as estruturas existentes e não uma multiplicação de estruturas, porque, a certa altura, temos uma rede cultural da Terra Quente que se sobrepõe a uma rede dos Museus do Douro que depois se poderá vir a sobrepor a uma rede de instituições culturais ou de património cultural do Distrito de Bragança que depois já não integra todos os que estão na região do Douro e, quer dizer, acabamos por entrar numa situação em que, muitas vezes, há uma certa disfuncionalidade porque há uma dispersão do próprio tempo de trabalho das pessoas que estão disponíveis para integrar este tipo de redes por um conjunto de organismos, muitas vezes, sem uma relação formal que encaixe, por assim dizer, territorialmente. Quando estamos a falar de um meio em que o número de pessoas que trabalham em cada um dos organismos é muitíssimo reduzido. Posso lhe dizer, por exemplo, ao nível do Museu do Abado de Bassal que o Museu trabalha com três vigilantes que fazem o acompanhamento de visitantes e são as pessoas que permitem que o Museu esteja aberto de terça a domingo com um dia de encerramento. Há um técnico superior que trabalha especificamente na área educativa e depois existe o diretor que acaba por não ter sequer a possibilidade de desenvolver aquilo que era um trabalho que deveria ser um trabalho ligado à investigação e ao estudo das coleções porque acaba por estar mais diretamente relacionado com aquilo que são trabalhos burocráticos, necessidades administrativas e quer dizer, há que escolher muito bem, entre aspas, aquilo que são os projetos em que uma entidade como o Museu do Abado de Bassal se envolve, porque se o museu vai estar a colaborar com uma rede de património de um sítio, mas depois uma ou outra que se sobrepõe. Quer dizer, nós estamos a disponibilizarmos-nos para realizar trabalho que depois não vamos ter capacidade de desenvolver e, portanto, eu acho que é mais fundamentalmente que é importante não darmos um passo maior que a perna porque a possibilidade de cairmos é muito grande. Eu acho que era muito importante, por exemplo, que fosse possível no território conseguirmos que a população tivesse um papel mais ativo naquilo que é a expressão dos seus interesses, a expressão daquilo que é não querendo criar espaços culturais que sejam destituídos de uma lógica de pensamento, de uma lógica de critério académico, que é obviamente essencial, principalmente em espaços como museus. Creio que é muito importante, e eu contra mim falo porque também não sou capaz em boa medida de o fazer, é muito importante que nós sejamos capazes de perceber o que é que pode trazer as pessoas, o que é que pode ligar as pessoas a um espaço cultural como um museu. E quem diz um museu diz outro tipo de espaços culturais. Eu achei muito interessante, nós este ano participámos num projeto que está a ser desenvolvido pelo Instituto Politécnico, que provavelmente conhecerão uma coisa, que são os projetos Démula, que vêm dos países escandinavos, julgo que da Dinamarca, e que basicamente propõem desafios que são depois desenvolvidos pelos alunos do Instituto Politécnico, no caso, aqui em Bragança, que no fundo são-lhes colocados desafios para que eles possam conseguir procurar soluções inovadoras para esses desafios. E este ano o museu participou neste projeto com um desafio que era, a formulação era algo como o que é que nós precisamos de fazer para que a comunidade seja o centro da ação do museu. Não que a comunidade venha ao museu, não é só isso, é como é que nós fazemos com que a comunidade seja o centro de ação do museu. E foi muito interessante perceber que, quer dizer, isto teve a capacidade de nos trazer, por um lado, ligar-nos a um conjunto de alunos do Instituto Politécnico, de outra forma, se calhar, não iriam conhecer o museu, mas muito mais do que isso, pô-los a pensar o que é que nós, o que é que a comunidade gostaria que pudesse acontecer. E isto leva-nos, por exemplo, quer dizer, estamos a falar de um grupo de 70 ou 80 alunos que integraram este projeto, mas que para nós é muitíssimo precioso percebermos as propostas que nos foram apresentadas. Porque, quer dizer, eu acho que todos nós, umas vezes com maior ligação, outras vezes com menor ligação, mas acabamos por estar a trabalhar tentando um bocadinho adivinhar o que é que poderia fazer com que... Quer dizer, nós te colocamos esta questão, o que é que faria, o que é que nós podemos fazer para que um jovem de 16, 17 anos tenha interesse em visitar um museu. O que é que nós podemos fazer para que este jovem se sinta ligado ao museu. E nós, de repente, temos propostas que vão neste sentido, quer dizer, e muitas vezes de coisas que não nos passariam diretamente pela cabeça, quer dizer, ao nível de relacionamentos, quer dizer, estamos a falar quer da utilização de meios tecnológicos de ligação, que obviamente nós vamos tendo noção deles, deles, mas aquilo que é a ligação exata e a forma como estes jovens se relacionam com estas dinâmicas é algo que muitas vezes não está diretamente ao nosso alcance chegarmos lá. Conseguirmos perceber aquilo que são situações, por exemplo, de interação da própria comunidade com o museu ao nível daquilo que é a possibilidade da comunidade se sentir representada na apresentação de obras, na apresentação de trabalhos específicos, na realização de eventos específicos dirigidos a determinadas comunidades, quer dizer, e às vezes a partir de ideias até às vezes muito, que nos parecem à primeira vista muito pouco adequadas, conseguimos perceber que há alguns dos caminhos para os quais nos podemos orientar e aquilo que foi feito neste projeto específico com os jovens é algo que de alguma maneira pode e deve ser desenvolvido com outro tipo de públicos, quer dizer, o que é que, porque é que nós temos um público que vem com as escolas quando tem dos 5 aos 15 anos, porque é que esse público em boa medida desaparece, há obviamente um conjunto de pessoas que permanecem, mas é óbvio que se formos fazer uma análise percentual é relativamente reduzido e é importante conseguirmos auscultar a população para percebermos isto, o que é que faz com que um jovem casal com um ou dois filhos possa ter uma relação mais direta com o museu, o que é que faz com que estas pessoas se interessem, é fazer atividades com bebês, é apresentar exposições que tenham este tipo de temática, que possam ter uma orientação mais diversificada, como é que nós vamos conseguir, por exemplo, que toda esta comunidade de alunos internacionais que estão no Instituto Politécnico se relacionem com o museu que nos fala de uma história que é uma história territorial, tradicional, de uma região conservadora, com uma história relacionada com a Igreja Católica que em muitos casos tem uma relação muito pouco direta com a vida de muitos destes alunos que vêm dos mais diversos países, como é que nós nos podemos relacionar com estas comunidades e mais do que estarmos nós aqui a tentarmos adivinhar e a lançarmos projetos para cima das pessoas, é muito mais significativo termos a possibilidade de trabalhar com as pessoas num trabalho que é em boa medida de diagnóstico e que cujos frutos obviamente aparecem ao fim dos anos, não no imediato porque não é possível, quer dizer, de facto é necessário que o trabalho que vai sendo feito seja um trabalho de sapa e de desbravar caminho neste sentido e quem diz estas comunidades diz diversas outras pessoas no território, quer dizer, como é que nós fazemos com que, e nós participámos por exemplo num projeto há uns anos atrás com outros, com o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes e com o Centro de Ciência Viva como é que nós fazemos com que IPSS relacionadas com acolhimento de pessoas de terceira idade tenham uma relação com o museu que vá além desta coisa de agarrar num autocarro trazer cá as pessoas levá-las a ver o museu umas interessam-se outras não e vão embora quer dizer, será que é esta a relação que nós queremos com estas comunidades ou será que nós pretendemos que estas pessoas possam ter um relacionamento mais direto com o museu na altura, por exemplo aquilo que foi trabalhado foi um conjunto de memórias mais diretamente relacionadas com o mundo rural conseguirmos, por exemplo trabalhar questões mais diretamente relacionadas com aquilo que seriam as memórias das comunidades rurais daqui do distrito de Bragança para fazer com que estas pessoas pudessem ter depois alguma relação mais direta com as coleções existentes em cada um dos espaços culturais que participaram enfim são pistas são pistas diversas nós conseguimos estes últimos anos temos tido uma atividade intensa por exemplo ao nível da música para para bebés conseguimos que um grupo daqui de Bragança que se dedica especificamente a esse tipo de atividades tenha no museu a sua sede de atividade temos tido por exemplo um conjunto de espetáculos de teatro dirigidos ao público infantil temos por exemplo e isso é um trabalho que tem sido crescentemente visível uma colaboração com a Associação Aldeia que é uma associação sediada em Vimeoso e que e que colabora também com uma promotora de música independente que são os dedos biónicos e a partir desta desta ideia de realização dos concertos nós chamamos-lhes matines ao domingo em que há um grupo de música independente que vem tocar ao museu e associado a esse a esse concerto de música independente há um conjunto de atividades pedagógicas relacionadas com o território com a natureza que permitem que públicos que se calhar não viriam a ver um espetáculo porque porque não tem porque o espetáculo se calhar não é especialmente adequado a uma criança tenha a possibilidade de ver o espetáculo enquanto a criança está a desenvolver atividades quer dizer temos procurado este tipo de soluções em muitos casos não propriamente em muitos casos também nesta lógica que eu falava há pouco de vamos atirando as atividades para cima das pessoas a ver se pegam porque porque de facto também não temos ainda um trabalho de investigação que nos permita e de relação mais direta com a comunidade que nos permita ir fazer as coisas no sentido oposto mas de facto o que nos parece mais importante é este trabalho de auscultação da comunidade e mais do que a auscultação da comunidade a promoção da sua participação não enquanto espectadores mas enquanto agentes dos processos culturais e das atividades culturais que aqui se realizam todos os trabalhos e todas as atividades culturais que são realizadas com pessoas da região são sempre as que mexem a comunidade Isto obviamente está relacionado com aquilo que são as redes de conhecimento das pessoas está relacionado com aquilo que é o interesse e a identificação que a comunidade e que as pessoas em geral têm com as coisas quer dizer é óbvio que se nós trouxermos aqui uma pessoa do meio rural do distrito de Bragança a ver um conjunto de peças de arte sacra que enfim por muito boas que sejam têm alguma relação com aquilo que estão habituadas a ver nas igrejas quer dizer não as valorizam no sentido por exemplo que é valorizado por um estudiador de arte que observa estas peças de um prisma diferente agora se virmos se chegarmos aqui e as pessoas tiverem uma exposição produzida por uma artista que se calhar esta pessoa nasceu nesta terra que é ali ao lado da nossa terra e a terra representa olha que engraçado está aqui a representar os trabalhos relacionados com a produção do azeite está aqui uma paisagem daquela terra que é ali ao lado da minha e é óbvio que isto promove imediatamente uma relação mais direta com a comunidade e portanto o que é que lhe diria é óbvio que para o público que é um público mais informado ou para o público e para o público de fora existe uma diferença? Existe porque na verdade para o público de fora esses trabalhos têm muito menos interesse basicamente o turista vem à procura daquilo que é a exposição permanente do museu o turista não vem à procura na generalidade dos casos de atividades específicas quer dizer a não ser obviamente de alguém muito especializado que sabe que está a acontecer aqui alguma coisa relacionada com uma atividade que lhe interesse com um tema que lhe interesse e é óbvio que aí existe essa procura ativa mas a verdade é que o público em geral que nos procura numa lógica de visita turística procura-nos por aquilo que é o conhecimento que existe ou até muitas vezes que não existe mas procura-nos pela exposição permanente e é a exposição permanente que mais marca isto porque quem não é de Bragança vem e a partir da coleção permanente consegue ter uma ideia mais específica de elementos etnográficos históricos e artísticos da região para quem é de Bragança é óbvio que estes elementos serão elementos que já são muito mais familiares e a relação com estas pessoas é feita não pelo museu enquanto exposição permanente mas pelo museu enquanto organismo cultural vive que tem a necessidade e a obrigação de desenvolver atividade que lhe interesse porque o museu não tem outra função quer dizer tem mas que são as funções que estão definidas por lei que estão muito bem determinadas e que nós procuramos cumprir e que para além disso o que nós temos que fazer é servir a comunidade quer dizer a existência dos espaços culturais num meio apesar de ser um meio urbano estamos a falar de uma região do interior onde os espaços culturais não são assim tantos é importante que esses espaços culturais possam fazer duas coisas por um lado trazer às pessoas atividades conhecimento e fruição de bens culturais que não possam ter acesso de outra forma e que possam ter a possibilidade de verem-se aqui representadas a partir de atividades específicas que realizam e portanto é importante que um espaço cultural como o museu seja também um espaço em que nós vamos fazer com que os alunos do Conservatório de Bragança possam apresentar aqui os seus espetáculos nós vamos tentar que os artistas de Bragança possam apresentar aqui os seus trabalhos vamos tentar que a comunidade possa ter aqui a possibilidade de assistir a uma noite de fados por exemplo que as de uma noite de atividades específicas que fizemos e que podem ter de facto esta possibilidade que é oferecer à população aquilo que a população mais precisa e para fazermos isso nós precisamos acima de tudo saber o que é que esta população mais deseja e conseguir articular isso com aquilo que é uma política cultural que enfim que mantendo critérios de qualidade possa ir ao encontro daquilo que é também uma certa formação de público e um serviço público que é a nossa obrigação prestar a reserva de biosfera eu não sou a melhor pessoa porque não a conheço muito bem e tenho pena que assim seja porque enfim já estive em alguma já estive numa ou duas sessões em que foi em que a reserva da biosfera estava representada enquanto ideia a reserva da biosfera para mim representa aquilo que é a possibilidade de darmos visibilidade a um território muitíssimo rico quer ao nível do património natural quer ao nível do património cultural e acima de tudo ao nível do património humano naquilo que são as suas representações imateriais etc e a reserva da biosfera eu acho que tem a possibilidade aqui de desenvolver um trabalho importante até também naquilo que é a possibilidade de alargamento desta noção de território e a continuidade do território não apenas no território português mas também naquilo que é toda a ligação a estes territórios da região de Castelo e Leão que têm uma proximidade muito grande com a região de Bragança e enfim como vos disse eu não tive não vivi uma infância em Bragança não tenho não tenho essa experiência na primeira pessoa de uma forma muito direta apenas daquilo que de facto tenho vivido nos últimos anos em que de facto estou aqui mas a ligação entre a região de Bragança e os territórios espanhóis que estão aqui ao nosso ao nosso redor são absolutamente fundamentais há uma continuidade territorial há uma continuidade cultural e há uma porosidade obviamente esta questão das fronteiras se terem abolido levou a que aquilo que já era uma realidade mais localizada e mais limitada se tivesse tornado numa verdadeira numa verdadeira comunidade que aí sim se calhar a questão da existência das redes formais possa ter uma importância maior na medida em que as instituições existentes se calhar têm uma dificuldade maior até por motivos burocráticos de conseguirem ter um relacionamento mais direto e portanto aí a existência de entidades como as ASNET como a Fundação Rei Afonso Henrique podem e de facto como a própria reserva da biosfera podem ter de facto aqui um papel que eu acho que pode ser muito importante na ligação destas comunidades porque de facto quer dizer nós se formos a Zamora e virmos aquilo que é o Museu Etnográfico da região de Castelo e Leão conhecemos tudo aquilo e isso significa de facto que estamos a falar de territórios de continuidade não há propriamente grandes não há propriamente grandes diferenciações no geral é óbvio que depois existem todas as questões específicas que são extraordinárias no seu detalhe mas elas decorrem de um conjunto que é relativamente homogéneo e a reserva da biosfera pode ter esse papel naquilo que é irmos além das ligações entre parques naturais ou entre um museu de Trás-os-Montes e um museu de Castelo e Leão mas sim conseguir esta integração de uma forma mais mais global e mais orgânica se calhar e mais orgânica um museu